Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Fala galera, beleza? Bom jogando videogame e trazendo mais um vídeo aí pro canal, dessa vez com... Ah, adivinha? Olha aí. Olha a carreguinha que a gente tem aqui. É isso mesmo. Consegui a sergonha. Vamos entregar isso. Vamos passar pra dentro. Vamos passar pra dentro da cabine que eu não gosto de barulho não. Eu já devia até ter começado aí. Eu já devia até ter começado aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver se não vem carro. Eles são foda. Como que a carga... A carga é valiosa, hein? Jogando no G27... Claro. Já sei. Pô, cara. Mas por que que você... Mas por que que você não... Não coloca a câmera? Gente, vou colocar a câmera. Calma. É que eu sou bastante organizado, sacou? Sou bem organizado quanto a isso. Eu não quero botar a câmera, ficar um negócio extremamente zoado aqui, sacou? E aí eu tenho certeza que vocês não vão gostar. É muito de fio. Tá sendo improviso legal. Minha mesa é um pouco mais fina. Aí eu tive que botar um livro pro câmbio ficar... Pro câmbio ficar fixado corretamente. E aí eu falei, pô, eu vou jogar no G27, mas eu vou suprimir o vídeo, né? E mais tarde, numa oportunidade melhor, eu coloco aqui... Ih, tomei já uma multa. Já tomei uma multa. Eu tô pegando essa carga aqui só pelo fato de ser a cegonha. A tão esperada cegonha, entendeu? Porque... Deixa eu posicionar o caminhão já desse lado aqui. O que eu tô achando um pouco chato é o seguinte, que toda vez que você for jogar... Eu jogo vários títulos aqui, né? De corrida aí. Que você pode utilizar... Nossa, abri muito, hein? Vários títulos aí que utilizam o G27 como possibilidade aí na hora de pilotar. Então, quando eu passo de um jogo pro outro, eu tenho que reconfigurar tudo. Isso é um pouco chato, entendeu? Eu vou admitir que isso é um pouco chato e desestimulante, diga-se de passagem. Eu acho que o legal seria que os profiles tivessem a capacidade, né? De armazenar esses dados. E eu tenho percebido que ele não armazena. Apesar de você conseguir criar um perfil pra cada... Pra cada jogo no... No aplicativo do G27, você não consegue segurar as informações de configuração do volante. Então, por exemplo, tô jogando aqui o Eurotrunk. Porque antes de jogar, eu tenho que ir lá, abrir o aplicativo, configurar quantos graus eu quero que o volante trabalhe. Aí depois eu tenho que ir lá... Quer dizer, dentro do jogo, se você estiver sempre utilizando o volante, você não vai precisar refazer a configuração. Mas às vezes eu tô sem paciência e aí o que acontece? Eu jogo no teclado, eu jogo no controle do Xbox, aí bagunço a parada toda. Mas em breve isso vai mudar, porque o fato de eu decidir por utilizar o G27 ou não, é sempre por conta do transtorno que é você ter que montar isso tudo aqui, entendeu? Eu não deixo preso na minha mesa todo o tempo, porque a maioria das vezes eu tô gravando o console e tal, e na hora de editar fica tenso, não tem espaço, entendeu? Então, eu tenho que desmontar tudo e deixar num cantinho. Já com o esqueminha que eu tô arrumando aí, isso vai ser resolvido, porque o volante vai ficar definitivamente montado, e aí é só plugar no USB e na tomada, configurar o perfil do jogo e tacar-lhe o pau, né? Como se diz o nosso amigo lá, Lipão. Freia, 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 freia! Porra, que isso, mano? Tô afim de fazer besteira aqui não, vamos lá. Vamos lá. Passar aqui na passagem de nível. Eu tenho percebido o seguinte, que tá complicado a gente fazer os comboios, porque eu não sei se o horário não tá batendo, se a galera não tá jogando no multiplayer, mas eu queria fazer um comboiozinho aí, galera. Vai lá no... Eu vou deixar aí nas descrições o ID do Radical e o link pra você baixar o aplicativo, porque é muito mais fácil de comunicar com você lá do que por aqui. Então, eu vou deixar na descrição pra que você adicione o grupo do Radical e a gente tem a oportunidade, então, de ir se falando e combinando isso, entendeu? Porque o comboio é bacana quando tem pelo menos uns 10 envolvidos. Eu já vi, cara, comboio com mais de 20 pessoas, mas estava muito desorganizado, vou ser sincero, né? Foi uma coisa... Eu entrei lá no grupo, não me identifiquei muito, não. Muita gente falando ao mesmo tempo, muita gente gritando, sabe? Pô, disputando pra ver quem fala, pra ver quem escuta. Aí eu meio que saí logo, entendeu? Eu fui por convite aí do Vinícius Segala, que tá sempre me acompanhando aí nas minhas aventuras aqui no Eurotruck. Por acaso, eu hoje não encontrei com ele. Desde ontem, minha internet tá muito ruim. E aí, eu tive que abandonar aí o projeto de gravar o Los Santos Race Club 15 na live, né? e dar continuidade aí a série Los Santos Race, né? Que foi muito bacana a gente ter produzido. E... Conclusão, acabei que não tem... não... não fiz contato com a galera aí que normalmente joga comigo, que normalmente colabora aí nos vídeos, né? e... então, pô, fica aí, cara. O apelo, né? Pra que você baixe o radical e... adicione o grupo pra que a gente vá se comunicando aí e possa combinar um comboio. Eu, cara, eu me amarro em jogar com inscrito, sacou? Eu até prefiro jogar com inscrito do que jogar sozinho. Eu fico muito mais estimulado a gravar um vídeo quando eu tô jogando com alguém do que... quando eu tô jogando sozinho. Só que tem um porém, cara. Eu não adiciono qualquer um sem referência. Entendeu? Até adiciono, cara. Quando o cara... Quando eu percebo que o cara é... é... um cara tranquilo, sabe qual é? Que ele vai colaborar. Eu até adiciono. Agora, complicado é você... assim, sem nunca ter falado com o cara, sem nunca ter apresentado ao cara sem adicionar e aí, pô, numa situação que você tá gravando o cara começar a aloprar. Entendeu? Aí é complicado. Eu tenho muito pedido de amizade na live, muito pedido de amizade na PSN pendente por essa razão. Eu tô muito, muito, é... comedido agora nessa questão de adicionar as pessoas porque, cara, tô desconfiando até da minha própria sombra, né? Tomar dois strikes aí, meu cara, no intervalo de um ano, cara, você é obrigado a pensar que pode ser qualquer um. Pode ser concorrente? Pode. Mas também pode ser inscrito. Entendeu? Então, assim, até que se prove o contrário, eu tenho aí as pessoas de confiança. Eu tenho, claro. São as pessoas que eu tenho adicionado aí como crew member, né? DG crew member que são os colaboradores mais presentes, né? Eu devo admitir que tem uns caras que estão deixando a desejar aí, entendeu? Que, pô, chega num encontro, entendeu? Com um carro diferente, porra. Aí com um carro batido, um carro todo sacaneado, a gente pede pra trocar, o cara fica, porra, né? Parece que não tá entendendo o que tá sendo dito. Galera, não tem ninguém retardado nessa história, não, entendeu? Vamos ser mais ágil aí, sabe? A gente tá gravando, às vezes tá dependendo de uma pessoa ir lá trocar o carro, consertar um carro que pra mim tá parecendo destruído e o cara fica, pô, sabe, em cima do carro olhando pro tempo, entendeu? Porra, isso aí, ó, cara, eu não me importo em ter que excluir pessoas que já estão adicionadas na minha PSN e que já gravaram comigo outras vezes, não, mano. É só o cara ficar dando motivo, sacou? Eu não tenho muita paciência de ficar falando uma, duas, três vezes, não. Tô falando. O cara, porra, parece que tá fazendo que não escuta, sacou? A última tentativa que eu fiz aí, cara, porra, eu te falo umas três, quatro vezes com a mesma pessoa, entendeu? E eu não gosto de ser objetivo, eu não gosto de me dirigir diretamente à pessoa, eu deixo a mensagem no ar, né? As pessoas me vão falando, ah, ó, o carro tal, o carro tal tá todo amassado. Aí eu não falo nada, né? Eu espero que a pessoa se toque, vá lá e conserte, entendeu? Aí ninguém fala de novo, ah, o carro, fulano de tal tá quebrado. Bom, já disse o nome, eu não continuo sem falar nada. Mano, quando eu tenho que falar, brother, é porque já chegou, entendeu, no limite, sacou? Tipo, é diversão, é diversão, mano, mas pra trazer um vídeo todo esculachado, sacou? Uma parada toda sacaneada, aí eu prefiro nem trazer. Eu tenho um padrão de qualidade, certo? Eu tento fazer as coisas da melhor maneira possível. Às vezes acontece, por exemplo, o último vídeo, o primeiro vídeo, peraí, caraca, o primeiro vídeo aí do Fosa Horizon 2, o que aconteceu? Eu gravei, aí saiu as músicas, saíram as músicas no vídeo. Eu sabia que aquilo ia me dar por reação, foi batata, acabei de fazer o upload, tomei o aviso de direito autoral. Aí o que você tem que fazer? Ou você continua com o vídeo sem monetizar? Ou você elimina a faixa que ele detectou como sendo autoral, né? E aí, o que acontece? Nem sempre o YouTube faz um trabalho decente. Aliás, dependendo do YouTube, tudo fica uma merda, né, mano? Você que tem que fazer o trabalho todo, mandar já pronto. Então, toda vez que você tem que excluir uma faixa, uma música, com intervenção do YouTube, fica aquela merda. Aí, eu não sei, não sei se a pessoa de repente chegou no meu canal através daquele vídeo, e aí assistiu aquilo ali, né? E aí, bota embaixo, pô, a qualidade do áudio está uma merda. Tá, tudo bem, eu estou sabendo disso. Agora você já procurou saber como é que é a qualidade do áudio dos outros vídeos que eu produzo? Então, o cara me tira como um porcalhão, como um produtor de conteúdo de meia tigela, né? E ainda faz questão de escrever bobagem nos comentários. Então, quem me conhece, não perca o tempo, entendeu? Não perca seu tempo em ir lá escrever o áudio está uma merda. Procura saber o que aconteceu, porque eu não levo conteúdo para o YouTube com o áudio muito ruim, às vezes baixo, às vezes baixo em função, por exemplo, de configuração de sensibilidade de microfone, né? Eu gravo com o microfone do Triton. O microfone do Triton é muito bom, certo? É muito bom, mas ele fica com um ruidinho que me incomoda bastante. Aí eu vou lá, vou mexendo até os ruidinhos desaparecerem. Às vezes eu esqueço. Cara, estou muito voado, 127, cheio de carro na Cegonha. Se eu tombar aqui, meu irmão, meu bonequinho já está lá doidão, olha lá, doidão, querendo parar, mas está chegando já, falta só 160 quilômetros, ou seja, mais 5 minutinhos e a gente já está no destino. Então, galera, aproveitando aí a oportunidade de conversar com vocês, e explicar o que é que acontece. Tem coisa que acaba acontecendo, ali é a nossa vontade, como é essa do Forza Horizon 2 aí. E quanto aos encontros, é isso que eu acabei de falar aí. Eu não tenho qualquer problema em gravar com as pessoas, desde que eu tenha referência, certo? Se você conhece alguém que gravou comigo, entendeu? Beleza, pede essa pessoa para te indicar, brother. Entendeu? essa pessoa te indicando, eu vou procurar saber quem é você, né? Mas quem é você no sentido de que essa pessoa está sempre comentando, essa pessoa está sempre discutindo, né? Na fanpage, ela está sempre colaborando de alguma maneira, porque não adianta a pessoa te indicar e eu perceber que você é, isso aqui é só um nome. Nunca vi num comentário, nunca vi nos comentários da fanpage, nunca vi nos comentários do canal, entendeu? Brother, é um inscrito que eu não sei se é ativo ou não, porque eu tenho 33 mil, né? E aí, é aquilo que eu te falei, desses 33 mil aí, meu cara, eu devo ter mil que são ativos, porque o resto é tudo fantasma, ou seja, chegar no meu canal por conta de glitch, de GTA, né? E se tem uma coisa que eu me arrepinto profundamente de ter feito na minha vida, foi ter iniciado meu canal produzindo glitch, cara, sabe? Minha imagem ficou vinculada a essa porcaria, entendeu? Desse nicho de conteúdo, ah, porra, mas você é muito ingrato, você chegou a essa marca através dos glitches de GTA, eu infelizmente cheguei, eu gostaria que as pessoas tivessem chegado ao meu canal através de outros conteúdos, sabe? Porque agora o que aconteceu? Eu tenho 33 mil pessoas, das quais apenas mil realmente acompanham de perto o meu trabalho e as outras ficam esperando eu postar alguma coisa de GTA, irmãozinho, caralho, tu parou no tempo, brother, se tu tá esperando eu postar alguma coisa de GTA, sinta que lá vem história, entendeu? porque o mundo gamer não é só GTA e eu não vou ficar produzindo só GTA, aliás, vocês já perceberam que o canal tá com outra pegada agora, né? GTA agora só se for sério, Los Santos Race Club, Los Santos 4x4, Los Santos Race, Los Santos Demolition Derby, entendeu? Coisas do tipo, porque ficar fazendo corridinha de ficar pulando rampinho, caralho, e fazer glitch, definitivamente isso você não vai mais ver aqui, então se você tá esperando isso, vou te aconselhar a clicar aí no botãozinho, certo? e se desescrever porque você tá perdendo seu tempo aqui, você não vai assistir mais isso não, sacou? Então, o maluco já bocejou, vou parar aqui, ó, vou parar aqui, vou parar porque o cara já deu um bocejadão monstro, e mano, vou parar aqui, e eu acho que ele não aceitou não, peraí, vou parar lá do outro lado, vou parar aqui do outro lado, e vou ter que subir na calçada, será? Não, não vou não, então meu camarada, aconselho, não fique esperando direcionar o games, gravar essas coisas no canal que você vai perder seu tempo, vamos lá, dá uma dormidinha, beleza, vamos lá, vamos, bora, vira aí, fazer uma cruzada aqui, tô errando menos, né, bem menos, só acender a luz aqui, diz que eu tomei uma multa por não estar usando, olha aí, faltava só 49 quilômetros, mas ele podia apagar aí, aí o botar tudo a perder, né, cara, sacanear toda a carga aí, fiquei esperando tanto aí, né, vamos dar uma olhadinha na carga, vamos lá, bacana, né, esperei muito pra isso, então, atravessar essa ponte aqui, aí depois disso, acho que a gente chega no destino, eu adotei novamente o retrovisor do lado direito ali, porque eu tava dando altas porradas, maluco, na hora de trocar de faixa, e isso aí não é legal, tô aí, ó, com 183 mil euros, três caminhões, pagando aí o empréstimo que eu fiz, aconselhado aí pelo Vinícius Cegala, quero mandar um abraço aí pra galera do Eurotrunk que grava comigo, Edivaldo, Adiscote, Vinícius Cegala, putz, tem uma galera, mano, quem mais? Putz, muita gente, e é isso, pessoal, aproximando aí já do destino final, a galera tá pedindo pra eu, pra eu gravar o estacionamento do caminhão, né, a gente vai gravar, mas vamos fazer o seguinte, eu não vou ficar narrando o que eu tô fazendo, né, porque aí desconcentra, né, cara, aí quebra a força, vamos lá, já vou entrar aqui nessa rua, acho que ele vai, eu não gostei de uma coisa, fui pegar o carro dentro de uma fábrica meio nada a ver, mano, essa carreta tava parada dentro de uma fábrica, parecia fábrica de comida, mano, tipo, e tinha um negócio parado lá dentro sem qualquer sentido, estranho, né, aí, ó, descobri uma, uma concessionária da Majestic, aqui, aqui é cinquentinha, eu adotei novamente ali, o sistema, aí, tá, agora já era, agora tomei a multa, foda-se, vamos lá, já que eu tomei a multa, agora é show, ó, chegando aí, é na outra, é na outra, quase que eu entro na, na empresa errada, hein, é a pessoa, galera, eu quero agradecer a todo mundo que assistiu aí, dessa forma, aponto muito aí com o seu like, seu favorito, pra ajudar na divulgação, se você não é inscrito, chegou no canal através desse vídeo, inscreva-se, vai ficar por dentro de todo, qualquer conteúdo, não perder absolutamente nada, e claro, participe sempre, deixando dicas, sugestões, críticas, porque aqui quem faz a diferença é você, fiquem todos com Deus, aí, um grande abraço, até o próximo vídeo, vamos estacionar aí, vamos estacionar aí, Tchau, Tchau, tchau. Tchau. Tchau.